E três votaram pela revogação. Eles utilizaram o critério seguinte. Dois, três é mais do que dois. Só que, se você utilizar os dois que votaram pela manutenção integral, mais os dois que propuseram manutenção com modificações, eram quatro a favor da manutenção da resolução. Não eram centenas e dezenas de pessoas. Eram sete pessoas que fizeram uma proposta. Agora, cabe a quem está ocupando o cargo de ministro do meio ambiente de ter a seriedade necessária para analisar uma proposta, por mais que ela tenha sido debatida. Isso não justifica uma decisão dessa, tomada de forma absolutamente temporânea, em caráter emergencial. A reunião, a pauta foi informada na sexta-feira anterior à reunião. Não é verdade. A pauta é avisada por ele. Ninguém, literalmente, ninguém sabia dessa informação antes da reunião do Conama. Realmente foi lamentável a atitude e tem tudo a ver com aquela história que ele disse. É parecer e boiada. É parecer e boiada. Ele conseguiu um parecer e fez a boiada. Essa que é a única explicação para esse ato absolutamente irresponsável, que não é o único. São inúmeros outros atos irresponsáveis que ele vem adotando que vêm prejudicando o Brasil. É a pessoa mais antipatriótica que já ocupou um cargo público na história do Brasil. Desculpa, acabou a ver. Vocês são um bando de xiitas. Vocês quem? Vocês quem? Para de generalizar. Para de generalizar. Para de generalizar. Para proteger algo que vocês dizem que defende. Deixaram as pessoas para trás. Fala para mim. Fala para vocês. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Não para vocês. Então, vocês que vieram rever essa bobagem. Vocês quem, rapaz? O Estado da... Cresce e aparece. Vocês quem, ô garopão? É um Estado que não tem saneamento. Não tem tratamento de regiões. Ô, não, o que você está falando? Tem uma série de problemas. Cresce e aparece. Não respeita. Não tem história. Vocês desequilibraram completamente a proteção do meio ambiente. Ministro, por favor. Não cuidaram da agenda urbana. Uma vergonha. Ministro, eu queria acrescentar um ponto, por favor. Em relação aos dois. É inacreditável, ô Denise. Exatamente. É inacreditável que esses rapaz tenham aqui de me chamar de vocês. Eu não te chamei de vocês. Porque se eu fosse chamar de vocês e falar todos os governos que estão em volta de você, eu ficaria horas aqui dizendo. Eu estou falando para você, Ricardo Salles. Agora, eu queria... Eu estou falando para você também. Você é um dos consultores que ganham dinheiro com a pauta ambiental. Passam a vida pendurados nessa questão. Olha, eu respeito o cargo de ministro do meio ambiente. Mas, infelizmente, esse indivíduo desrespeita o cargo. Vocês foram a desgraça desse assunto ambiental. Falta de bom senso. Chiita. Passaram, viajaram o mundo inteiro falando essa questão ambiental enquanto a Amazônia foi deixada para trás. Ministro, por favor. Capobianco. Uma vergonha a sua oposição. Quem é que está pondo o Brasil nas cordas? Quem é que está criando o maior problema para o Brasil? Quem é que está criando inúmeras barreiras para o Brasil? É a sua gestão irresponsável. Agora, ministro, eu tenho uma pergunta a fazer. Por favor, Capobianco. Ministro, é o seguinte. É...